E aí E aí E aí E aí E aí E aí Saudações Bem-vindo ao Play XT eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Need for Speed Underground para você e bora correr para correr outras coisas a gente tem tem uma duas três corridas olha só exatamente três corridas e eu quero fazer uma parada aqui No caso eu quero ver uma coisa Ah Olha só Qual é a diferença Ah é mais escuro Mas isso aqui não é preto É preto mas não é né É estranho Bota aí E aqui Muda né muda um pouco Ah bota vai E aqui isso aqui Isso aqui continua não mudando né Bota Um momento aí Talvez Pareça algo Mas bora lá essa aqui é no Uma sprint no lugar errado no momento certo Tá bom E aí Agora que está na classificação é o momento de dar o passo seguinte Parece que Chad está no lugar errado no momento perfeito Tá bom Tem que derrotar o Chad Provavelmente né Mas bora esse carro aí em Tá bom Olha a arrancada dele melhorou Eu lembro que a gente melhorou ele Eu acho que foi no último episódio, não lembro, sendo sincero. Toma lá, meu patrão. Opa! Ah, não! Que bodega é essa? Perdi, né? A não ser que esses NPCs sejam muito burros, né? Porque senão, perdi. Puta merda! Pode falar que eu não vi esse carro. Eu não vi aquele carro. Não vi esse carro. Não vi esse carro. Fica dois aí, gente. Merda. Porra. Já era. Meu Deus. Ué, ainda deu uma avacalhada daquela ali no final? Tava de zoeira mesmo. É, né? Tem nem terceiro ainda. Ainda ganhou uma pontuaçãozinha. É, perdi. Bom, quando eu conseguir eu volto. Ufa, consegui. Ficou difícil. O trânsito atrapalha bastante. Tá bom. Dinheirinho. Tá, saiu mais uma revista. Tá, essa corrida aqui. Vim para a nona classificação. Eu dei meu prêmio. Eu dei meu prêmio. Eu dei meu prêmio. Ah, é a revista, né? Feio, hein? Porra. Tiraram o brilho todo do carro. Vai fazer o quê? Tá, vamos lá. É uma derrapa? Olha só. Gosto do derrapa. Acho que são legais. Alto e claro. Mostra como há um futuro campeão pela frente de derrapa. Ganho para entrar na lista de compra do seguinte lote de tupus de escape. Ó. Justamente o que eu queria trocar desde o início do jogo. Vambora. Vambora. Aquele cano ali, aquele cano d'água ali na traseira do carro tá ridículo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, vou ou faço uma merda dessa. Ah, caô. Ah, não. Ainda bem que eu peguei o ponto ainda. Acabou. 100, 105 mil pontos. Uau. Beleza, 24 mil pontos. Acho que eu subi de nível. Você conseguiu destrancar o vinil ACT. É propaganda de carro. Você conseguiu destrancar o mismo Centra. É um carro? Tá, ganhei trezentão. Você conseguiu a seguinte melhora visual. Silenciadores de tubo de escape nível 2. Eu consegui destrancar circuito de RAP4. Tá. Tá bom. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Cadê, 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 cadê? Ou seria? Não. Passou. 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 Ah, porra. Aí sim. Tá. O resto tá bloqueado. Last. Grandão. Esse aqui. Pô, pega. É grande bar, né? É exagerado. O carro é pequenininho, né? A traseira dele é minúscula. Ah, foda-se. Peguei mesmo. Foda-se. Tá aí. E que carro é esse aí? É esse aqui? Não. Hyundai, Lancer, Subaru, Peugeot, Honda. Dodge, Oculus, Volkswagen. Eu acho que foi esse carro aqui mesmo. Nissan. Não sei. Bom. Tanto faz, vai? Vamos pra última corrida. Relatório. Espião. Se você viu, Todd, com a made de substinância, não fica com medo, porque é o seu próximo objetivo. Na classificação de drag. Tá bom. Se você diz, quem sou eu pra negar? Péssimo da rotação? Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso, arrombado. Sacanagem. Olha o Rodney tirando ainda. Porra, isso é sacanagem. Tá, vamos tentar mais uma vez. Tá, vamos tentar mais uma vez. Ah, cara. Vai tomando o cu esse NPC. Como é que pode ser? Como é que pode? Todo carro ainda se fodeu ali no processo. Bom, quando eu conseguir... Eu volto. Eu volto. Ganhei. Porra. Depois de fracassar, trouxe outras vezes. Tá. Tá. Vem dinheiro. Tintura cristalizada ali. Caralho. Tintura. Tintura? Tintura? Olha só. Ah! Vermelho médio, azul médio, verde médio. Era essa. Dou 3. Vamos botar as botas aqui, vai. Tá. Pensei que era a pintura do carro. Vim agir um pouco. Um campeonato, olha só. Calma, morta. Tá bom. Bom, o Nish vai fazer esse campeonato. Mas vai ficar para o próximo episódio. Então, bom. Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve se você gostou. Compartilha ou deslike. Caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.